Mas que antes, no chefe de Estado, o maior valentino Força de Defesa Timor-Leste, Tenente-General Lerian Antimor, declara recrutamento membro FF de Telefone. Suspende Bafula na Augusto, Tina Ne, razão da ira orçamento a implementar promessa refere. Uma declaração refere a Ranesan, o ministro de Defesa na Segurança, Filomino Paissão, também governante, explica a dia recrutamento Bafula na Augusto, onde foi biba na candidatura a vacina o membro valentino Força de Defesa Timor-Leste. Filomino Mous, Haruka, na carta do Ministério do Sáudio, a prioridade de vacina o candidato membro FF de Telefone, não é antes de fulano a Augusto a vacina. Bom, independente do governo geral, nós não vamos aprovar o orçamento de 2021. Nós vamos aprovar o ouro, nós vamos aprovar o processo. O processo geral, talvez não é discorda, mas não é começo de começo de abril, quando é começo de começo de agosto. Nós vamos aprovar o orçamento de 2020, nós vamos aprovar o orçamento de 20. O orçamento é 20 ou 21 ou 21. tem orçamento. Mas isso é boa parte, tem que preparar antes para o recrutamento. Isso é uma infraestrutura, casernas, balneários, etc. Isso é uma vacina com a Covid-19. Também não é muito tempo, antes de agosto começa o dia de lixo. Agora em junho, agora é uma vacina. Todas as Austrálias e mais estão em China. O governante declara se o orçamento para o recrutamento refere. Mas ele ocorre forçando a montagem, razão também a competência do serviço técnico. Antes, o chefe do Estado, o maior FFDT, o Tenente-General Lerê Anantimor, declara Recrutamento Membro FFD Telefone, Reduz-Rússia Atosnen, Tumba Atostolo, também Pacto-Rússia Orçamento no Covid-19. Gasparinha de Souza, GMN